E aí, se eu tenho namorada, hoje eu tô solteiro aqui na balada E aí, deixa acontecer, fica comigo agora e ninguém precisa saber Alô potência, isso é o Wellington Ricardo pra galera curtir Sem o sucesso Deixa de volver, eu não vou falar pra ninguém Sou louco por você, você por mim também Estou sozinho agora, não perdo a oportunidade Me deixa te mostrar um pouco da felicidade Você precisa entender Que eu sou maluco por você E aí, se eu tenho namorada, hoje eu tô solteiro aqui na balada E aí, deixa acontecer, fica comigo agora e ninguém precisa saber Deixa de volver, eu não vou falar pra ninguém Sou louco por você, você por mim também Estou sozinho agora, não perdo a oportunidade Me deixa te mostrar um pouco da felicidade Você precisa entender Eu sou maluco por você E aí, se eu tenho namorada, hoje eu tô solteiro aqui na balada E aí, deixa acontecer, fica comigo agora e ninguém precisa saber E aí, se eu tenho namorada, hoje eu tô solteiro aqui na balada E aí, deixa acontecer, fica comigo agora e ninguém precisa saber E aí, se eu tenho namorada, hoje eu tô solteiro aqui na balada E aí, deixa acontecer, fica comigo agora e ninguém precisa saber